Falta você pra soar, não aguento essa saudade, esse amor quer me matar, vou passar em um De boa, querendo o meu caminho, na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos, Deus abrôs o vento, nos braços de uma conversa, esse amor quer me dar comigo, se você não me perdoa. Embaixadinho! Embaixadinho! Tchau. 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 Tchau, mais um. Tchau. Música 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 Música